Música Oi gente, eu decidi gravar pra vocês o dia a dia meu nas Olimpíadas Então, a gente vai começar comigo indo pro aeroporto Álvaro, dá oi 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 Você vai ficar com saudade da mamãe? Não Álvaro, sincero, você não vai ficar com saudade da mamãe? Tá bom Papai, você vai ficar com saudade da mamãe? Vou, muita saudade Uma pessoa vai ficar com saudade de mim Porque o Álvaro não fica com saudade da mamãe Ele não gosta da mamãe Mentira Você me deu um presente hoje Ainda mais que hoje é dia dos pais E eu tô embarcando pro Rio A gente tá indo pro aeroporto um pouquinho atrasado E eu quero desejar, se você tá assistindo Um feliz dia dos pais pra vocês Pra todos os papais das minhas leitoras Oi gente, já cheguei Vim direto do aeroporto Pra Arena Olímpica Que vai ter salto ornamental E olha minha companheira É melhor Gente, olha o que tem no meu quarto Cheguei, tava arrumando a mala Desarrumando a mala, né? E olha que legal Roupinhas da Olímpicos Em parceria com a Tria Uma camiseta com o meu nome Dois tênis Um pra cobrir, um pra treinar Uma jaqueta A Olímpica passou a assinadora do nosso vôlei Então eles fizeram uma estampa exclusiva E super a cara do nosso Brasil Das novas atletas Muito, muito, muito maravilhoso Olha que lindo, gente Eu sou apaixonada por tênis Sério, eu sou a louca do tênis Eu amo muito tênis Tô tremendo Mais um presentinho da Granada Olhem essa caixa Não, eu sou apaixonada por caixa Eu também sou a louca das caixas E olhem isso aqui Eu já tenho isso aqui dentro da minha bolsa Mas é pra mão E esse aqui é protetor de pé De bolhas Esse aqui eu já vou passar agora Porque eu andei muito naquela arena Hoje vocês não estão entendendo Vou sentir o cheiro pra ver se é bom E eu fiquei curiosa pra ver o que seria essa manteiga Mas é pra passar nas mãos Nos pés, nos calcanhares Eu tenho a minha mão muito irritada Então eu uso sempre Granado E essa eu não conhecia Olha como é irritada a minha mão Eu tenho alergia na cutícula Que foi uma que eu ranquei Aí tá desse jeito agora O cheiro é maravilhoso, gente Amei Vou testar E depois vocês vão ver se são os meus preferidos Gente do céu Eu tô aqui Tô pronta pra dormir assistindo A história do Diego Hipólito Que ele ganhou medalha de prata hoje Caramba Eu tô super emocionada com a história E eu acho que dá pra gente tirar uma metáfora Pra nossa vida Pra gente nunca desistir dos nossos sonhos Pra gente sempre buscar aquilo que a gente deseja A gente acreditar na gente mesmo Às vezes a gente vai encontrar pessoas no nosso caminho Que vai tentar desviar o nosso foco Desviar aquilo que a gente deseja Ou fazendo com que a gente não acredite Nem nos nossos sonhos Nem no que a gente quer E isso tá muito errado Eu sei que acontece diariamente Já aconteceu comigo Deve ter acontecido com você Mas a gente não pode desistir dos nossos sonhos A gente tem que ir atrás A gente tem que ir à luta Que eu tenho certeza que tudo tá escrito Tudo vai acontecer como tem que acontecer E eu fiquei muito emocionada Que o Diego caiu em duas Olimpíadas Em 2008 e em 2012 E agora nessa ele fez esse show maravilhoso Pro nosso Brasil E trouxe a medalha pra gente Então acho que eu vou dormir pensando nisso E espero que vocês Pra você que tá assistindo esse vídeo Também pense nesse momento Pare e pense Dá um pause Pare e pense Sobre isso que eu tô falando Não desista do teu sonho Não deixe ninguém tirar isso de você Tá bom? Até amanhã Amanhã eu continuo gravando aqui Bom dia, gente Ai, são sete e meia aqui Eu fui dormir a uma e meia E tô indo fazer um treino funcional Ali na praia Aqui na frente do hotel Maravilhoso Olha lá E deixa eu mostrar a vista Um paraíso Logo pela manhã Olha em minha vista Aqui no quarto Bom dia, Brasil Agora eu tô indo treinar Colar lá Um treino funcional Aqui na frente da praia Tô terminando Olha esse meu look Olímpicos Mas eu amo shortinhos assim Ai, gente Estamos no sétimo andar Do Grand Height E aqui é a cobertura Que é um complexo super bacana Super especial O QG também tá aqui E claro que eu sempre fico perdida, né? Porque o meu quarto É sempre o último Do corredor Sempre o último do corredor É essa luz Ai, gente A vista tá tão maravilhosa Que é tão bom Dividir isso com vocês Sabia? Tão bom Fico muito feliz Muito feliz Olha aí A minha companhia fitness Me auxilia Eu tô comendo Um omelete só de clara Como que é? Calma aqui E bebendo café, gente Um café tá vindo Eu não sou acostumada A tomar café Mas ela lá brinca É, mas ela lá Ela disse que é O primeiro passo Assim, né amiga? Pra ser frente Tô aprendendo Desde ontem Tô tomando Incentivo 1 Lá lá Incentivo 2 Mar da dupla carioca Corpo Mar Pronto Tem dois incentivos aqui Se eu não for pra frente Gente Eu parei um minuto Eu saí da massagem correndo Porque eu tenho um evento agora Na Granada Aqui mesmo no hotel Uma loja magnífica Tô chegando agora Aqui E Eu vou procurar Onde é que é Aqui tem a academia Ali na frente O spa E a loja da Granada É aqui As meninas já estão aqui Olha que maravilha A gente já está aqui no QG As meninas estão se preparando Tá assim Olha, tá toda manhã É que tem uma pessoa muito importante Muito sex single Que vem o Rodrigo Lombardi Amor, desculpa Mas você sabe As mulheres mais lindas Tô vendo Maravilha Maravilha Muito lindo A gente está aqui no QG Affiliate Hill Com galã Esse não é o QG dos galãs Mas a gente resolveu fazer esse galã Porque esse galã já está na minha mira Olha, olha Olha, olha É ela É antes de chegar na cena Como é que a gente vai fazer isso? Qualquer cena tem mil maneiras de ser feita Mas... Você é estudioso Qual é a primeira certa Eu sou Nossa, que chata Essa é uma chata Essa dá pra perceber total É uma questão de comportamento E isso resulta esteticamente A plana foto é muito boa Isso resulta esteticamente Claro E com a idade Eu falo que a gente fica com a cara que a gente Exato Muito mais com a cara que a gente quer ter Exato Quando a gente é mais novo Vai ter meio confuso Mas depois você vai Você se molda E a coisa é... Não sei o que é E eu acho que a função de vocês Nesse sentido Está trazendo esse pensamento Está antecipando esse pensamento Está Vocês que lidam com um comportamento Estética Moda Maquiagem Qualquer coisa relacionada ao bem-estar É... Uma coisa que a gente só vai entender lá na frente Vocês trazendo Então trazendo Não, elas mudaram um padrão de beleza Exatamente Porque nenhuma delas é o padrão É modelo Ela realmente, né Ela é aquela coisa A Angel A menina Ela é perfeita Não tem tanto Mas não é só aquela beleza Aqui a gente tem vários padrões de beleza É... É... E quando eu falo São todas as mais lindas E elas são E elas são E elas se acham E aí elas se arrumam E elas são É assim Você trabalha perfumado Eu não sei o que que é Eu não sei o que é É ficar tendo Chegou Afumado É bonito Perfumado Sabe Você se... Você veio arrumado aqui pra gente A gente fica feliz com isso A gente não quer ninguém que venha aqui pra lá A gente não A gente não fica só assim mesmo Porque elas todas também se arrumam e se colocam E ele é uma autoestima pra todo tipo de mulher Exatamente Porque... Sou mulher ou uma modelo, né? Não Né, atriz? Não Então pronto Ela era uma maquiadora Minha mulher era uma maquiadora Ah, era uma maquiadora? Não Gente... Só que na verdade Ela é uma maquiadora de efeitos especiais Nossa... Nossa... Essa tá boa pra... Eu adoro Que demais Eu sou muito assim... Tudo de maquiagem Na Globo ela fazia muitas coisas assim Desde se chupica pra amarelo Até... Ah, é? As orelhas Fadas da Xuxa Caceta em Paneta 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 Você conheceu as caras? Você conheceu as caras? Você conheceu as caras? Você ia perguntar Querendo saber uma boba forte? Eu sei Olha aqui Olha que emoção Eba Muito feliz de estar aqui Você é incrível Você é incrível Um prazer Sempre Prazer é Preparate Vamos seguir o chão Um prazer Um prazer